Meus irmãos, graça e paz, vamos abrir a nossa Bíblia, abra por favor, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, nós iremos do verso 1 até o verso de número 8, Tito, capítulo de número 3, verso 1 ao verso 8, nós temos ministrado aos domingos sobre essa epístola, já nos encaminhamos para poder encerrá-la, Tito, capítulo de número 3, no verso 1 a 8, Paulo continua as instruções dadas à igreja que estava em Creta, para que elas pudessem ser testemunhas do amor do Senhor também na sociedade, Tito, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 8, nos diz assim, a palavra do Senhor, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, obrigões, mas cordatos, gentis, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos néstios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando porém se manifestou a benignidade de nosso Deus, de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, fiel é esta palavra e quero que no tocante a essas coisas faças a afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solistos na prática de boas obras, essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, Senhor, nós cantamos louvores ao teu nome e nos assentamos neste momento para poder ouvir a pregação da tua palavra, palavra essa Senhor que transforma, palavra essa que nos encoraja, palavra essa Senhor que nos repreende, somos Senhor apresentados a tua palavra para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, é por isso que nós suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra seja de fácil entendimento, que todos que aqui estão, do mais novo ao mais velho, possam sair nutridos pelo teu amor, pela exposição da tua sagrada escritura, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Você sabia que se você mascar chiclete lá em Singapura, você pode ser preso? É verdade, lá a goma de mascar, que é o nosso famoso chiclete aqui, é proibido, e se você for pego, você pode, você paga uma multa e se você for reincidente, você vai preso, você também pode ir preso, caso você, olha que coisa específica, caso você chupe um picolé no domingo atrás do banco, lá em Ottawa, no Canadá, é proibido pela lei local, chupar picolé no domingo atrás de um banco, não sei, talvez o cara vai tirar o colé, não sei porquê, também não pode colocar um sorvete no bolso de trás. Na Inglaterra, caso você comece a trabalhar no governo, você não tem permissão para morrer dentro do parlamento, porque se você morrer dentro do parlamento, acredite, você vai preso. Em Colúmbia, cidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, você não pode cantar no chuveiro e também não pode dormir no congelador, é proibido. Irmãos, todas essas leis, elas parecem absurdas, não é? E realmente são absurdas. Mas se você pega um avião e você vai até esse país e chegando lá, você comete algum desses casos, você é um contraventor e você pode ir preso. E não importa se você não é de lá, você não poderá argumentar, veja bem, eu sou brasileiro, no meu país isso não é crime, aliás, eu acho que nem deveria ser considerado crime. Sabe o que você vai ouvir da parte desses homens? Mas você não está no Brasil e a sua opinião não importa. Você quebrou as nossas leis, você desrespeitou a nossa terra e por isso você pagará pelo seu crime. Desrespeitar as leis de um outro país é crime. Pastor, e o que tem isso a ver com o nosso texto nessa manhã? Eu te explico. Nós somos cidadãos de um outro reino, é verdade. Nós, queridos, nossa pátria, ela não é aqui. Nós aguardamos a Jerusalém celestial que descerá do céu com poder e glória, onde as ruas, as ruas são como de ouro, os muros de jaspe, os mares como de cristais. Na Nova Jerusalém, há um sol próprio, não precisa de sol, é a face de Cristo que brilha no nosso meio. Ela é adornada por pedras preciosas. Tem um rio que flui do trono de Deus que está no centro. Uma praça e no meio dessa praça está a árvore da vida. Coisa maravilhosa, coisa espetacular. Mas esse reino ainda não chegou por definitivo. Quando Jesus voltar e consumar todas as coisas, então nós estaremos realmente em casa. Mas por enquanto nós não estamos. Como o apóstolo Pedro disse, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. E enquanto nós estivermos neste mundo caído, nós precisamos respeitar as suas leis. Paulo escreve essa carta a Tito e ele tem um propósito ao escrever. Ensinar os cretenses como eles deveriam viver a luz daquele que os chamou das trevas. Como os crentes daquela ilha deveriam proceder em suas vidas quanto a salvação que eles obtiveram em Cristo. No capítulo 1, nós vimos leis quanto a vida na igreja tem de ter liderança. Nós ministramos sobre isso. Essa liderança, ela deve ter determinados princípios. Ela tem que ter um cuidado com a casa, cuidado com a família. Cuidado com falsos mestres, fidelidade à palavra. Depois nós vimos no capítulo 2, instruções quanto à santidade. Santidade na vida familiar e também na vida pessoal. Nós falamos sobre os idosos, as jovens casadas. Falamos sobre os moços, os empregados. Tudo isso porque esses homens foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. E quando nós somos alcançados, a nossa vida muda. A nossa vida simplesmente muda. E não muda a maneira como nós reagimos à igreja, como nós reagimos e nos portamos dentro da nossa casa. Mas aí no capítulo 3, Paulo fecha, mostrando para nós aqui, focando, que o cristão não só vive de maneira diferente dentro da igreja, ou vive de maneira diferente dentro da sua casa, mas ele também vive de maneira diferente a sua vida pública. O interesse de Paulo, aqui no capítulo 3, é mostrar que o Evangelho nos ensina não só a sermos crentes dentro de casa, ou crentes dentro da igreja, mas também a sermos na sociedade. E que inclusive, isso é um fator determinante para o nosso testemunho, bom testemunho ou não. Hoje, pela graça de Deus, nós aprenderemos sobre como o cristão, ele deve viver em sociedade. E a primeira coisa a destacar, que o texto destaca aqui para nós, o primeiro ponto é de que o cristão verdadeiro, ele obedece às autoridades. Acompanha comigo o verso 1, pregação expositiva, o texto diz, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Queridos, é impossível, é impossível você ser um cristão e você ser um revolucionário, e você ser um anarquista. Toda insurreição contra o Estado, quando isso não conflita com a nossa fé, é pecaminosa. É impossível para nós sermos insurgentes, sermos aqueles que se levantam, sermos aqueles que são revolucionários. Vamos por parte? É Deus quem instituiu as autoridades. Falando aos romanos, lá no capítulo 13, Paulo diz que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, é o que nos diz o primeiro versículo do capítulo 13, lá aos romanos. Essas autoridades foram ali colocadas com um propósito. Elas são ministro de Deus para o teu bem, o verso 4 diz. E também espada para a aplicação da justiça, ou seja, o combate ao mal. Você pode até ser um daqueles que acreditam que a melhor coisa seria o mundo sem a intervenção do Estado, mas Deus discorda de você. Porque foi Deus quem levantou. A gente gostando ou não. Mas o fato é que foi Deus quem levantou. Isso porque o Senhor instituiu autoridades, governos sobre a nossa vida. E mais uma vez, não há autoridade que não proceda de Deus. Mas passou até o Lula? É, até o Lula. Até o Lula. Se é para o nosso bem, eu não sei. Se é para o nosso mal, punição, Deus o sabe. Mas o fato é que não há autoridade que não tenha sido instituída pelo nosso Deus. Enquanto elas coíbem o mal e são ministros para o bem, nós lhe devotamos também duas coisas. Nós lhe devotamos sujeição e obediência. É óbvio que tanto a sujeição quanto a obediência não são irrestritas. Não é cega, nós não obedecemos cegamente. John Stott diz que nós não cultuamos ao Estado algo que era feito, por exemplo, no primeiro século com o imperador. Isso é idolatria e não faz parte do nosso viver cristão. Mas o dever cristão, em princípio, é submeter-se ao Estado, porque quem colocou o Estado lá foi Deus. Então, em suma, a quem deve a nossa honra primariamente? A Deus. Porque Deus está acima do Estado. Foi Ele quem levantou e levantou com propósito. E aí, no caso, se as nossas obras, se as obras do Estado conflitam com a nossa fé, então nós temos a permissão para desobedecer. Mas, nesse caso, Paulo havia ensinado a Timóteo a orar pelas autoridades. A Timóteo a orar pelas autoridades, quando ele escreve aos Efésios. Aqui, aos Efésios, aqui para Tito, o foco é sujeição e obediência. E, em ambos os casos, isso aqui não é escrito à toa. Não tem nada na Bíblia escrito à toa. Mas, retrata os problemas locais. Em Creta, os habitantes estavam sob o julgo romano. Olha só. Em Creta, os habitantes estavam sob o julgo romano. E aqui, pessoal? O pessoal de Creta era homens de guerra. Insurreições no meio deles eram coisas comuns. À luz dos escritos da época, como, por exemplo, de Políbio, de Plutar, que eram historiadores daquele tempo, tudo indica que os cretenses, irmãos, estavam impacientes, enfurecidos. E o risco de os cristãos irem na onda para poder se levantar contra o Estado era grande demais. E aí o apóstolo Paulo escreve, dizendo que ao cristão que estava em Creta, cabe, cabe obediência, cabe sujeição. Não é suficiente, entretanto, que os cristãos sejam apenas cumpridores da lei. Nós também, queridos, devemos ser imbuídos de um espírito público. E o que o texto diz, a ideia que nos dá é de sempre prontos, animados, não relutantes a fazer tudo o que é bom. Toda vez que nós tivermos a oportunidade. Isso aqui, queridos, fala de algo difícil demais de nós colocarmos em prática. Que é obedecermos, mas sem ira no nosso coração. Sem ira, sem violência da nossa parte. Obedecermos não apenas exteriormente, mas também interiormente. A nossa obediência civil, ela começa no coração, assim como todas as outras coisas na nossa vida. A de se ter da nossa parte uma disposição para cumprir a lei. Mas, pastor, como é que eu vou me alegrar com a carga tributária do Brasil sendo de 33,5%? Como é que eu me alegro nisso? Se a gente paga imposto até para respirar, se a máquina pública suga os recursos do nosso país, se o bem é chamado mal, se o mal é chamado bem, pastor, como é que eu faço? Querido, nós não nos alegramos nisso. É óbvio que não, nós não somos masoquistas. Mas, nós somos obedientes. Obedientes primeiramente ao Senhor. E depois, também obedientes àqueles que Deus incumbiu, Deus levantou para serem autoridades sobre nós. Mas não é apenas as autoridades, a ordem, para nós estarmos sempre prontos para toda boa obra. Mas, também, queridos, para os outros, de maneira geral, para os nossos vizinhos, os incrédulos, a sociedade de maneira geral. O segundo ponto é de que o cristão verdadeiro, ele faz o bem à sociedade. Olha o versículo 2, por favor. O versículo 2 que diz para nós. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Mas, como é que os cristãos se relacionam com os incrédulos? Ou seja, aqueles que estão fora do nosso arraial cristão. Quatro coisas são listadas aqui. Primeiro, não devem difamar. Um cristão que fala mal daquele que está lá fora, está fora da palavra. Ele não deve ser brigão, mas ele deve ser passivo. Ele deve ser gentil. E isso tem que ser para com todos os homens. Pastor, o senhor está falando que eu preciso ser gentil com aquele mala do meu vizinho? O senhor está falando que eu não devo falar mal daquele deputado? E que eu preciso me dar bem com todos os homens? O senhor? Não. O senhor, sim. E quem fala tem autoridade. E se está na palavra, autoridade está sobre a nossa vida. E a obediência deve ser vista da nossa parte. E lembrando, o cristão, ele não escolhe onde ser cristão. Ele não escolhe. Ele não é crente só dentro da igreja ou dentro da sua casa. Nosso relacionamento com os homens, de maneira geral, também precisa ser santificado. Também precisa. Um cristão que vive para poder falar mal dos outros, como é que ele vai glorificar o senhor? Um cristão que é reconhecido por ser brigão? Queridos, é um contrassenso daquele que é o nosso senhor, que é pacificador, que é manso. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece o seu meu vizinho. O senhor fala isso porque o senhor não conhece o meu contexto. Mas eu conheço o seu passado. O senhor conhece o meu passado? Conheça o seu passado. O versículo 3 fala para nós. E terceiro ponto, o cristão verdadeiro foi regenerado. Verso 3, pois nós também, olha o seu passado, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é o passado de todos aqueles que hoje estão em Cristo, mas que outrora eram assim. Dizer aqui, olha só, George Whitefield, irmãos, quando ele vai, é algo do ministério dele, da vida dele, era toda vez que ele ia ministrar, ministrava principalmente em praças públicas, ele, ao ministrar, via alguém caído, via alguém na sarjeta, ou via alguém que o interrompia durante a pregação, e ele falava, Senhor, ali estaria eu, se não fosse a graça do Senhor sobre a minha vida. O fato é, querido, que você só é diferente por causa da graça de Deus que hoje opera na sua vida. Mas antes você era igualzinho deputado, você era igualzinho senador, você era igualzinho ao vizinho mala, e isso precisa, essa transformação que Cristo operou no nosso coração, precisa agora atingir a vida dessas pessoas, atingir. Houve um tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes, em outras palavras, nós éramos corrompidos mental e moralmente, falávamos, faltávamos consciência e sensibilidade, vivíamos, e o texto diz, enganados e escravizados por toda espécie de paixões e de prazeres, os dois verbos aqui indicam que nós éramos vítimas da força do mal que opera nesse mundo, que nos controlava, sim, aqui, irmãos, sem dúvida, Paulo se refere aqui a um maligno, aquele supremo enganador que cega a mente das pessoas e as leva para o caminho da corrupção, que leva tirano, nós éramos, e aí John Stott fala, éramos seus idiotas e seus escravos, era assim que nós éramos sem Cristo, vivíamos na maldade e na inveja, que são gêmeas terríveis, terríveis, maldade é desejar o mal às pessoas, enquanto a inveja é ressentir e cobiçar o bem delas, ambas corrompem as relações humanas, nós estávamos sendo detestáveis e odiando uns aos outros, a hostilidade, irmãos, que está presente nesse mundo, se hoje não está na nossa vida, não é por causa de nós mesmos, mas a operação do Espírito em nós, que nós vamos ver aqui mais para frente, se éramos verdadeiramente enganados, escravizados, uma coisa é óbvia, nós não poderíamos salvar a nós mesmos, e aí o apóstolo Paulo oferece aqui a solução, enquanto ele vai dizer, ele nos salvou, olha só, quando porém se manifestou a dignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos, e aí ele vai falar, é pelo amor de Deus, ele nos salvou, ele nos resgatou da nossa antiga escravidão, e nos transformou queridos, em novas pessoas, em novas criaturas, a salvação originou-se do coração de Deus, é Deus o nosso Salvador, é por causa da bondade, da benignidade do nosso Senhor, que nós somos diferentes, não está nem em você mesmo, não é algo nem próprio de você, mas vem externamente, e aí é Deus tomando a iniciativa, veio ao nosso encontro, nos resgatou, da nossa terrível situação de desespero espiritual, Deus nos salva, não apenas por causa da sua misericórdia, mas também por causa do que sua misericórdia o levou a fazer, esse Deus foi capaz de dar para nós o seu Filho, Deus nos deu o seu Filho, o seu atributo de misericórdia, é de fato a fonte da nossa salvação, o seu ato de misericórdia em Cristo, é o fundamento dela, a base de nossa salvação, e essa base não são as nossas obras, essa base não é aquilo que eu faço, ou deixei de fazer, a base da nossa salvação, é a graça de Cristo que opera em minha vida, e aí, olha só, o que o texto vai continuar falando, não foi por obras de justiça praticadas por nós, no versículo 5, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não apenas envia o seu Filho, mas ele envia o Espírito Santo para ser o nosso consolador, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele opera uma transformação completa na nossa vida, ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e ele faz isso com propósito, o verso 7 vai mostrar, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras, essas coisas são excelentes e proveitosas para os homens, se há algo diferente em nossas vidas, é por causa do Senhor, e se o Senhor nos salvou, nos dando um novo coração, a maneira como eu trato os demais, também é transformadora, a graça que eu tenho para a minha vida, é a graça que eu suplico ao Senhor pela vida do outro, a misericórdia que foi derramada sobre mim, é a misericórdia que eu clamo a Deus, pela vida do meu outro irmão, pela vida daquele que está comigo dentro dessa sociedade, a conclusão é de que os crentes em creda, necessitavam queridos, testemunhar do amor de Cristo, também aos seus vizinhos, a postura deles, seria determinante, para uma pregação completa do Evangelho, porque aquilo que você fala, não pode estar divorciado daquilo que você vive, há de ter da nossa parte querido, simplesmente assim, o ser aquilo que nós pregamos, o viver aquilo que nós pregamos, diferente dos seus patrícios, eles precisavam testemunhar positivamente diante da sociedade, sem guerras, sem insurreições contra o Estado, mas sujeitando e obedecendo, sabendo que Deus era honrado, e sempre é honrado por meio do nosso bom testemunho, eu gostaria de encerrar, trazendo algumas aplicações e verdades, para que você guarde no seu coração, a primeira delas, é de que se você é um mau cidadão, você é um mau cristão, não se engane quanto a isso, se você é um mau cidadão, você é um mau cristão, eu falo isso porque, apesar do nosso sistema ser outro, nós ainda estamos nesse mundo, nós temos responsabilidades quanto a nossa vida pública, Deus precisa ser glorificado em nós, por meio do nosso bom testemunho diante dos homens, eu digo isso, e pensando em coisas práticas, como por exemplo, se você é um sonegador de imposto, você não é um espertão que deu um jeitinho, você é um infrator da lei de Deus, primeiramente, e também da lei dos homens, William Hendrickson, comentarista, ele diz que, a mensagem cristã, ela será ineficiente, a menos que, em obediência ao quinto mandamento, do harpa e mãe, e isso se aplica a todos aqueles que são autoridades sobre a nossa vida, a menos que o quinto mandamento, em seu sentido mais amplo, os crentes deem a César aquilo que é de César e deem a Deus aquilo que é de Deus, o Senhor espera a obediência da sua parte, porque você sendo um mau cidadão, você será um mau cristão, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos às suas leis, os homens, inclusive, estão de olho em nós com relação a esse assunto, o nosso testemunho, amados, prega a sociedade, eu vou repetir, o seu testemunho prega a sociedade, lá no seu ambiente de trabalho, como é a sua postura, como é a sua maneira de tratar os seus amigos, como é a sua maneira de tratar os documentos, como é que você é como empregado, como é que você é como patrão, como é que é o seu relacionamento com a sua vizinhança, com aqueles que não servem ao Senhor Jesus, mas estão dentro do seu ciclo de convivência, como é a sua postura, o seu testemunho prega a essas pessoas, e a pergunta é, o que eles estão aprendendo, por meio da mensagem que está vindo de você, primeiro então, é de que se você é um mau cidadão, você é um mau cristão, o segundo, é de que o cristão precisa estar envolvido em questões políticas, o cristão precisa estar envolvido em questões políticas, políticas, por quê? Porque o meio de nós protestarmos contra o Estado, é estando lá dentro, é lutando contra a corrupção, e promovendo isso por meio de leis justas, por meio de leis justas, quando a gente fala de cristão em política, normalmente são três vertentes, primeiro você tem aquele que abomina essa ideia, e acha que o cristão não tem que se envolver nesse meio, para que ele não possa se contaminar, então uma coisa é a esfera da política, e deixa ela somente lá, e eu não tenho o que me envolver, eu não tenho, esquecendo que essas coisas influenciam diretamente a nossa vida, até como crentes no nosso Senhor, então tem esse lado, mas também tem do outro lado, o outro extremo, que são aqueles que abraçam com unhas e dentes, ao ponto de fazer da política um fim em si mesmo, e tudo é política, e são aficionados pelo tema, e é isso, é aquilo, e vai uma bomba, de tanto que fica aficionado pelo tema da política, e tem você, que em nome de Jesus, de maneira moderada, entende a importância do envolvimento cristão nessa área, para que vivamos vida tranquila, nós necessitamos sim, estar envolvidos dentro desse campo, saber dessas coisas, por quê? Porque se somos chamados a orar, a interceder, para que nós tenhamos liberdade quanto ao Evangelho, liberdade quanto à nossa vida, querido, se você negligencia os seus direitos e deveres civis, quanto às questões políticas, isso vai se voltar contra você, então, a maneira não é insurgindo contra o Estado, não é levantando a bandeira do anarquismo, do anarcocapitalismo, não, não, não é não, é estando lá dentro, entendendo que nós estamos em uma democracia, e que o meio de nós lutarmos e mudarmos determinadas coisas, é por meio do voto da maioria, amém, é o que Deus tem para nós, e o terceiro e último dos pontos, primeiro, se você é um mau cristão, mau cidadão, você é um mau cristão, o segundo, é de que o cristão precisa estar envolvido em questões políticas, e o terceiro, é de que nós demonstramos graça, porque nós recebemos graça, nós éramos reprováveis, eu não sei como era propriamente o seu passado, a história que você tem para poder contar, talvez nós saíremos daqui escandalizados, com aquilo que você, ou aquilo que o pastor Alisson já fez no passado, mas era quem nós éramos, em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, fomos alcançados pela graça, amém? Essa graça precisa reverberar sobre a vida dos nossos irmãos, fomos alcançados pela graça, e com essa mesma graça, nós também demonstraremos sobre a vida de outras pessoas, nós precisamos ter um coração disposto, a realizar boas obras, a olhar para aquele que ainda não foi alcançado, com um olhar misericordioso, com um olhar que Cristo olha para nós, lembrando, queridos, lembrando, de que não estamos na mesma posição do que eles, por causa de Cristo Jesus, e isso nos leva, ah Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor realizou por mim, me ajude a ver o meu irmão de maneira diferente, me ajuda a ser bondoso com ele, como a sua palavra assim ensina, oh Pai, me ajude a não difamar a ninguém, me ajude a não ser um brigão, mas ser uma pessoa pacífica, me ajude Senhor Deus, a dar prova de toda cortesia, a ser gentil, e isso para com todos os homens, Senhor nos ajude, é o que nós precisamos ir diante da presença do Senhor, buscando e adorando em nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar com você, seja um bom cidadão, sujeite e respeite as autoridades, seja um bom cidadão, seja um bom cidadão, respeite, se envolva da maneira como você pode, na busca de transformação para as nossas realidades, daquilo que é política, mas sempre lembrando que essa graça que nos alcançou, é a graça que nós demonstraremos sobre a vida de outras pessoas, o cristão vive na sociedade queridos, como luz, como sal e luz, irradiando a bondade do Senhor, sobre a vida de outras pessoas, o Cristo que nos alcançou, é o Cristo, é o Cristo, que nos ordena a irmos a esse mundo, levando a sua palavra, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós vivemos, você, tem sido um bom cidadão, você tem respeitado as autoridades, você tem cumprido as leis, Deus está vendo, 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 Obrigado.